Eu já começo arrumando a câmera, né? Tudo bem? Olá! Tudo bem com você? Eu espero que tenha. Eu tô ótima. Bom, é disso de tudo. Eu já quero pedir pra você se inscrever no canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho de notificação pra você ficar sabendo de todos os vídeos que eu falo do que, tá bom? E acompanha sempre a comunidade que eu tô sempre postando uma coisinha ou outra, tá? Me segue no Instagram também, no Twitter, etc. Mas no Instagram é legal. No Twitter também. Enfim, não esquece da nossa meta de 50 milhões. A pessoa já tá profetizando, né? Tá, vamos com calma. É 50 mil, tá? Não vai demorar tanto assim pra ter um... 3 dias. Quem sabe, né? A gente não chega no dia 50, melhor. A última, calma. A melhor foi, tipo, depois que eu percebi que eu falei... Enfim... Já tira o seu chinelo? Tira o seu chinelo. Que eu já tirei o meu chinelo e, inclusive, estou com os pés em cima da cadeira, né? Porque o meu chinelo não tá no chão, já... Já tô bem acomodada na minha cadeira aqui. Que só é eu se sentar desse jeito aqui, gente. Tudo de shorts, tá? Ó... É só... Só é eu se sentar desse jeito. A espinha na testa continua aqui porque... Porque eu tô gravando no mesmo dia. Eu não mostrei pra vocês ainda o meu cenário. Mas... Outra hora eu mostro, deixa eu falar. Vai dar muito trabalho porque tá bagunçado aqui agora, sabe? Bom... Deixa eu... Me acalmar que eu me perdi depois dos 50 milhões. Tudo bem. Hoje... Eu vou fazer uma coisa muito interessante com este microfone aqui. Que eu gosto muito, particularmente gosto muito. Que eu já vi, né? Pessoas fazendo, claro. Brindar com slime aqui em cima. Blulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululeululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Vamos fazer com slime verde Slime mais conhecido como geleca né minha gente Porque isso daqui pra mim é aquela bela e velha Aqui meleca slime, mas pra mim isso daqui é geleca, moeba, qualquer coisa do tipo Isso daqui parece muito Parece muito aquela colesma dos caçadores de fantasmas O que? Ah, sei lá, não lembro o nome do filme, exato Vocês sabem do que eu estou falando Vocês sabem do que eu estou falando né? Aquele filme legal, não parece? Deixa eu te falar um negócio Eu vou procurar não falar muito nesse vídeo que eu sei que tem gente que não gosta Mas, eu vou fazer umas barulhinhas mesmo nesse vídeo aqui Com slime que mais tem na tele aqui em cima da mesa Meu Deus, eu não gosto de fazer um negócio Deixa eu te perguntar bonito Eu vou te perguntar com seu negócio O que é isso? Tchau Tchau. 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 Meu Deus, olha onde que vai. É que amanhã a gente fala. Tá, isso agora parece uma coisa bem agente. Nossa, na minha época, quando eu era criança, cheirava petróleo, sei lá. Tchau. 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 E seguramente o meu coração isso aqui é bom para tirar a poeira das coisas você passa assim ai em cima do notebook por exemplo e pega fogo no notebook eu esqueci de guardar o notebook da minha mão eu não vou pegar o notebook mas você vai pegar o notebook da minha mão uma venda parece que tem o notebook O seu era na perna. O seu era na perna. Ah, os cabelos. O seu era na perna. 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 O seu era na perna.